Oi, seus vídeos são uma porcaria? Uma porcaria! Eu vou ensinar pra você tudo o que você precisa saber pra editar um vídeo de gameplay. Com memes e tal. A primeira coisa que você deve fazer é sempre gravar o áudio separado do vídeo, pra você poder fazer as coisas direito e poder editar as coisas direito. Muito importante. Então vamos começar pela parte mais importante do vídeo. O áudio. Ninguém gosta de ver um vídeo com um áudio porcaria. Pessoas cegas odeiam, por exemplo. Digamos que você gravou o seu áudio e parte dele ficou muito baixa e parte dele ficou absolutamente alta. Falando menor, falando um pouco mais alto, falando um pouco mais alto, aaaah! Viu que irritante? Porque quando você tá no meio do gameplay, às vezes você tá falando muito baixo, de repente aparece um demônio e você grita igual a uma gazela doida. Muita gente pra resolver isso, simplesmente seleciona a parte que tá alta e fica abaixando. Mas não seja uma mula, você vai ficar 10 horas fazendo isso. Tem uma ferramenta aqui que vai fazer isso automaticamente chamada compressor. Você clica aqui na Track, Track Effects, e você já tem até ele selecionado aqui no Sony Vegas. O que ele faz é o seguinte, ele diminui o volume a partir de determinado ponto. Ou seja, você pega esse Threshold aqui e da esquerda pra direita, você vai mexendo esse negocinho daqui. E a partir do ponto que isso daqui tiver selecionado, ele vai abaixar o volume automaticamente. Olha só. Meio normal, falando um pouco mais alto, falando um pouco mais alto, aaaah! Essa linha vermelha é o quanto que ele está abaixando. Então você tenta só não exagerar pra tirar muita dinâmica do vídeo. Mas você já viu que já deu uma melhorada. Falando meio normal, falando um pouco mais alto, falando um pouco mais alto, aaaah! Tanto que o áudio não estourou. Se você deixar isso daqui sem ativar, o áudio vai estourar com certeza. Meio normal, falando um pouco mais alto, falando um pouco mais alto, aaaah! Viu, estourou, parou um cara... Você deixa ele aqui mais ou menos onde você começa a falar um pouco mais alto e é isso aí. Meio normal, falando um pouco mais alto, falando um pouco mais alto, aaaah! Ainda deixei de pouco demais. Pro caso do compressor não pegar todos os picos de áudio, você pode abrir aqui os efeitos e colocar um limiter também. Aí ele com certeza não vai passar de determinado volume. Aalto, aaaah! Estourou pra caralho também, só que você tem o limiter aqui, então você evita que passe muito da linha. Seu áudio assim fica nivelado, então quando você fala muito baixo, a pessoa vai conseguir ouvir e quando você fala muito alto, a pessoa não vai explodir. Próxima parte, noise gate. Se você quiser que o seu áudio fique em silêncio quando você não estiver falando nada, você vem aqui em track noise gate. E é muito importante que ele venha antes do compressor. A ordem é sempre noise gate, compressor e limiter no final. O noise gate funciona assim. Ele muta todo o áudio que for abaixo desse ponto aqui. Então você precisa ver o volume mínimo que você fala pra você deixar pelo menos nesse volume. Se você deixar ele muito alto, o seu vídeo fica sem volume, tá vendo? Não estou falando nada, ó. Abaixei aqui um pouquinho, abaixei aqui um pouquinho, tá vendo? Isso é que pode acontecer, ó. Falando um pouco mais alto, aaaah! Tá vendo? Então, cuidado com o noise gate, senão você pode ficar mutado. Sempre coloca ele no mínimo que você fala. Próximo passo. Digamos que você é um menino dos memes e você gosta de mudar o tom da sua voz. O que você pode fazer é entrar aqui em plugin change e colocar um negócio chamado pit shift. Você clica duas vezes no pit shift aqui e dá um ok. Bom que eu estou enquadrando tudo igual uma mula. Preserve duration. Se você botar pra cima, ele aumenta o tom da sua voz. E se você for um menino satânico e botar tudo pra baixo, ele vai abaixar o volume todo da sua voz. Eu falei volume, mas é tom. Ah, é volume. Vamos agora para a edição do vídeo. A coisa que você mais vai usar na hora que você estiver editando o vídeo é o botão de cortar. É o S. Você clica no trecho que você quer. E daí você pode selecionar e apagar o trecho que você não quer. Com delete. Você clica, aperta S, ele corta. Você também não precisa ficar deletando tudo. Você pode cortar e só abaixar aqui, tá vendo? Você clica na pontinha do track e ele vai aumentar ou abaixar o tempo que tem aqui. Uma coisa que pode acontecer quando você gravar é você deixar o áudio desincronizado. Então, às vezes, se você gravou o áudio e ficou desincronizado. Pra você desincronizar, você clica na track que está desincronizado e aperta U. Ela vai separar das outras tracks, tá vendo? O resto está junto, mas isso aqui está separado. Depois que você conseguir sincronizar, você clica em todos eles. Segurando o CTRL e você aperta G. Ele vai agrupar todos os negócios e você vai poder ficar com tudo agrupado. Digamos que você quer enfatizar uma cena. Então, você quer colocar uma câmera lenta. O que você faz? Você pega esse trecho que você quer colocar a câmera lenta. Segura o botão CTRL e coloca bem aqui na direitinha do track. E você arrasta pra ela ficar mais lenta. Viu? Ficou em câmera lenta. CTRL Z. Se quiser que fique mais rápido, você faz a mesma coisa. Segura CTRL. Aperta ali na pontinha. Agora ficou, tipo, muito rápido. Dá pra entender o que aconteceu aqui. Tá. Você arrasta pra esquerda em vez de arrastar pra direita. Sempre que você importar alguma coisa pro seu Sony Vegas. Isso é uma coisa exclusiva do Sony Vegas. Você clica com o botão direito. Switches. E disable resample. Pra não ficar um sombreado, não. Umas imagens fantasmas que eles colocam. Porque eles tem um... São idiotas, né? Agora, digamos que você esqueceu de dar disable resample no começo do vídeo. E você já cortou pra caramba. Você não vai querer ficar indo indo por um. Então, você vai clicar aqui nesse quadradinho louco com uma seta. Vai selecionar todas as partes de vídeo que você quer dar disable resample. Vai vir aqui em cima em edit. Switches. E disable resample. Daí vai dar disable resample. Coitoso negócio. Se... Se... Seu... Se... Seu... Se... Seu... Seu... Seu sport. Vamos falar de taxa de proporção agora. Digamos que você puxa uma imagem pra cá. De uma lhama. Porque você é o homem dos memes. Então, você pode ver que ela tá com as bordas pretas aqui na direita. E o fundo não tá aparecendo, né? Que é o gameplay. Então o que você pode fazer é o seguinte Você vai clicar com o botão direito em cima dela E você vai desativar essa caixinha de manter a aspect ratio, tá vendo? Agora ela está esticada Então você pode vir aqui nesse quadradinho aqui do lado de effects E você pode aumentar aqui esse quadrado Tá vendo? E aí sua imagem fica menor Quanto mais você aumenta o quadrado, menor a sua imagem fica Agora você percebeu que na hora que eu ativei lá aquela caixinha Ele trocou a proporção da imagem O que você faz pra consertar isso é desativar essa caixinha daqui E ajeitar a imagem pra ela ficar do tamanho original Aí depois você ativa aqui de novo E pá Se você for clicar com o botão direito aqui E deixar o aspect ratio travado Olha o que acontece quando você bota a imagem pra esquerda, por exemplo Tá vendo que ela some? Ela some antes de chegar no ponto da tela Mas se você ativar isso daqui Ela vai até o final da tela Uma coisa que você pode querer fazer é colocar aquelas barras pretas Então você pode deixar isso aqui ativado E daí quando você abaixar aqui Ele vai cortar a imagem Pera aí Quando você Deixa eu ver Quando você abaixar aqui Ele corta a imagem, tá vendo? Aquelas barras pretas Isso é quando a caixinha tá ativada Quando ela não tá ativada Ele vai esticar a imagem Quando não tá ativada Ele estica a imagem Vamos agora falar de movimentação aqui Aqui embaixo você pode ver Que você tem Uns pontinhos Isso aqui é a outra linha do tempo Na qual você pode controlar a posição do seu objeto na tela Digamos que o seu objeto quando ele aparece Ele tá nessa posição E quando chegar aqui Você quer que ele troque de posição Então você tá vendo aqui Que na linha do tempo Você pode mexer pra cá E daí você coloca pra esquerda Pra direita Então nesse período de tempo aqui Ele vai se mexer Olha só Dá um play aqui Falando meio normal Falando Viu só? Ele se mexe Que louco Digamos que Digamos que você Quando essa imagem aparecer Você quer que apareça apenas essa lhama É uma bela lhama Você quer mostrar essa lhama Então o que você pode fazer é o seguinte Você clica aqui em máscara Clica aqui nesse Pintool aqui E você seleciona apenas O que você quer que apareça Que no caso é a lhama Olha só Você vai fazendo aqui um contorno dela Eu vou fazer bem direitinho E quando você clica no ponto primeiro Ele junta tudo E aparece só o que você selecionou Está perfeita essa seleção É muito importante Quando você estiver editando as coisas Nessa linha do tempo aqui de dentro Que você clique aqui Pra deixar o cursor locado Que é o que acontece Se você deixar isso aqui desativado Quando você mexer aqui A sua linha do tempo não mexe junto Então atrapalha Quando você quiser dar um playback No que você acabou de fazer Então o que você faz É deixar isso aqui clicado E toda vez que você mexer esse cursor Ele mexe ali também Uma das coisas que você pode querer fazer É colocar um texto no seu vídeo Então o que você vai fazer É o seguinte Clica com o botão direito Insert Text Media Você criou um texto Texto Escrevi errado Meu Deus E aqui embaixo você pode configurar Como é que você quer que o seu texto apareça Se ele quer ficar grande Se ele quer que ele fique pequeno Aqui você pode colocar um outline Pra ele não ficar purinho Está vendo? E aí você coloca ele em cima do seu Eu queria um novo track de vídeo Você coloca ele aqui em cima Aí ele aparece aqui Está aqui ó Texto Agora digamos que você quer fazer Que o seu texto apareça letra por letra Na sua imagem O que você vai fazer é o seguinte Você vai clicar aqui no Negocinho De Negocinho E aí você vai Criar uma máscara Selecionar a sua opção de retângulo E vai Colocar o seu texto inteiro Você está vendo que ele aparece A partir do momento que você vai passando Essa linha daqui E aí o que você vai fazer é o seguinte Você não quer que ele apareça logo de cara Então Você simplesmente Bota a sua linha pra cá Pra esquerda Coloca O tempo que você quer que ele apareça Que ele demore pra aparecer E depois coloca aqui pra direita E daí quando você der play Ele vai Aparecer na sua tela Texto Digamos que você tenha essa foto Dessa lhana E ela tem esse tamanho Você quer deixá-la muito pequena Aliás você clica aqui Nesse lock aspect ratio Pra não poder mexer tudo ao mesmo tempo Enfim Quer deixá-la muito pequena Porém aqui Você só consegue deixá-la pequena Até certo ponto Olha só Ela não fica menor do que isso Então se você quiser deixá-la menor Você vai precisar usar outra ferramenta Que é o track motion Aqui na esquerda Na sua linha do tempo Você clica aqui E clica em track motion O track motion também funciona Por linha do tempo Então você tem que tomar cuidado Sempre que você quiser mexer em alguma imagem Você cria um ponto antes Pra você poder saber Onde que vai começar a se mexer a sua imagem Então quando você tiver esse ponto criado Na verdade a melhor ideia É você sempre criar um ponto mais ou menos Um pouquinho antes E um ponto bem em cima De onde você quer que ela tenha Que ela começa Você quer que ela comece nessa posição aqui Então o ideal é que você crie um pontinho antes E um pontinho exatamente onde a imagem começa Sempre Clique duas vezes Pra criar um ponto E depois você usa Clica duas vezes pra criar um ponto E depois você clica no ponto Que começa a sua imagem Aqui você pode diminuir essa imagem Ou aumentá-la o quanto você quiser Não tem limite Então eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem Ai caramba Cadê o... Ai meu Deus do céu Não conseguiu acertar Aqui Tá vendo? Ela fica... Ela fica muito pequena Milimétrica Então você pode aumentar e diminuir o quanto ela quiser Deixa eu até dar um restore aqui Não, restore box Ok Digamos que você queria Fazer essa imagem da esquerda pra direita rodando Se você tentar fazer isso aqui na linha do tempo Tem a poli que acontece Você coloca ela aqui Quando ela for um pouquinho Pera aí Você coloca ela aqui Quando for um pouquinho mais pro lado Ela vai girar um pouquinho Mas olha o que acontece quando você gira Aí você coloca mais um pouquinho pra direita No tempo Você gira mais um pouquinho E agora já ficou tudo confuso Porque pra esquerda pra direita Pra direita pra esquerda E quando você vai ver Na hora que você terminou Quando você vai ver Ela não tá rodando no lugar Ela tá fazendo isso Então o que você pode fazer é o seguinte Primeiro Reseta isso aqui tudo Coloca a imagem que você quer no meio Bem no meio De preferência no começo da linha do tempo Bem no meio Tá bem no meio E nessa linha do tempo aqui Você só gira ela Quando ela tá no meio Olha só Girou um pouquinho Girou Um pouquinho Tá difícil de acertar as coisas Girou mais um pouquinho Girou mais um pouquinho Girou mais um pouquinho Pronto Agora ela tá girando no lugar Tá vendo? Então Agora que ela está girando no lugar Agora você vem aqui no Track Motion Você tem a posição inicial da Alhama E você vai ver aqui Na linha do tempo Ela vai girando Só que você não quer que ela gire no lugar Você quer que ela gire da esquerda Pra direita Então o que você faz? Você diminui ela Se você quiser que ela seja a menor Bota ela aqui na posição inicial Aqui do lado de fora E conforme vai passando Conforme vai passando o tempo Dela girando Você vai botando ela pra direita aqui Então agora Quando você dá play Você consegue fazer uma foto giratória De uma alhama aí Da esquerda pra direita No seu vídeo Uma coisa muito importante Que você precisa Quando você estiver fazendo um vídeo Se o seu vídeo estiver travando pra caramba Igual a Samara em dia de feira Você pode fazer um negócio Chamado Proxy Editing Pra evitar do seu computador Ficar muito pesado Na hora que você estiver editando O que é o Proxy Editing? Você cria uma cópia Do arquivo de vídeo Que você acabou de gravar Só que mais leve Geralmente as pessoas usam o Handbrake Você abre o Handbrake Primeiro lembre-se de salvar o seu vídeo Fecha aqui E tá O que você faz é o seguinte Depois que você já importou O arquivo do seu vídeo Pro seu Vegas Você salva e fecha E o que você vai fazer é Entrar lá onde você gravou o seu vídeo Pegar o Handbrake Que é de graça Você joga o seu arquivo pra cá E você vai criar uma cópia dele Só que mais leve Como é que você faz isso? Você vem aqui em dimensões E abaixa a resolução Pra 360 Não sei Não precisa ser isso aqui Que eu tô botando também Inclusive você tem que ver aqui Se vai tá com o aspect ratio direito Depois você descobre Como é que você faz isso Porque Senão não acabou hoje Aí depois que você Colocou isso daqui Na dimensão certinha Menor né De preferência Porque senão não vai adiantar de nada Você abaixa a qualidade aqui também É Eita porra Aí você vê aqui Onde é que você vai salvar Proxy Eu tenho uma pasta chamada Proxy Você tem que salvar Com o mesmo nome do arquivo Que você vai usar No seu vídeo Salve uma pasta diferente Não salva na mesma pasta Senão você vai apagar o seu vídeo Você não quer isso Tá Já tem uma pasta aqui Add to Kiwi Start Kiwi Ele vai criar uma cópia De tamanho menor Do arquivo que você tem Bom Então depois que você termina De fazer a cópia Do seu arquivo original Para o seu arquivo proxy O que você vai fazer É o seguinte Pega o seu arquivo original Coloque outra pasta Vem aqui E joga o seu arquivo proxy Na pasta do original Daí você clica aqui No seu arquivo original E copia o nome Para o arquivo proxy Já estava copiado né E você abre o seu Sony Vegas Tá vendo Agora em vez de você Estar usando o arquivo original Você está usando o arquivo proxy Duas coisas que você Tem que levar em mente Na hora que você estiver Escolhendo a resolução Do arquivo proxy Você tem que deixá-la Proporcional ao vídeo original E outra coisa É que o áudio Deve ter sido gravado Separado Para você poder fazer isso Senão você só fica Com uma linha de áudio Vocês estão vendo Que a minha voz foi cortada E está apenas Com a voz do gameplay Por voz do gameplay Eu quero dizer Som do gameplay E daí você pode fazer Todas as suas edições Aqui ó Tá vendo Tá Digamos que você fez isso aqui Pronto Acabou a sua edição Agora você Na hora que você Acabou a sua edição Você salva Fecha o Sony Vegas Vem aqui Na pasta original Tira o seu arquivo proxy E joga para a casa do proxy Para a pasta do proxy Casa não é um termo Que se usa no computador E depois você joga O seu arquivo original Para a pasta Que você estava usando O arquivo original E agora Quando você abrir O seu Sony Vegas De novo As edições Que você fez No arquivo proxy Vão estar aqui No arquivo original Deixa eu só tirar Aqui esse volume Miserável O que significa Que você usou Um arquivo Muito menos pesado Para fazer as edições Então o PC Travou menos E você teve um resultado Igual no final Que você teria Se você tivesse editado Nisso aqui O que o pessoal Geralmente faz Quando o PC está travando É vir aqui em cima E abaixar a qualidade Mas nem sempre Isso funciona Então esse negócio Do proxy É uma boa alternativa Depois que você Terminou de editar tudo Você só precisa Selecionar o que você Quer renderizar E lembre-se sempre De substituir O arquivo proxy No final Pelo arquivo original Senão você vai renderizar Um vídeo com uma Qualidade de bosta Mas aí você seleciona A parte que você Quer renderizar Do seu vídeo Clica em File Render As Se você estiver usando Uma placa da NVIDIA Você tem uma opção Aqui que é o Magix H-EVC-A-C-NP4 Você clica nela E você escolhe Uma das opções Com NVIDIA NVENC Que ele renderiza Mais rápido Você clica nela Customize o template Se eu for Botar um vídeo No YouTube Por exemplo De 1080p Por 60fps Você pode colocar Uns 15 mil De bitrate Eu costumo colocar 10 mil Porque dane-se Eu sou vida louca O que você pode fazer É colocar aqui 10 mil E quando você Clicar aqui embaixo Ele vai trocar Para 10 mil Também Porque aqui É a máxima Quantidade de bps Aqui é a quantidade média E a quantidade máxima Não pode ser A quantidade média Não pode ser maior Do que a quantidade máxima Então ele ajeita Automaticamente Você dá um ok E você clica em render Você pode selecionar Aqui a parte Que você vai renderizar E aqui o nome do arquivo E é isso aí Agora você já sabe De estar Não se esqueça De dar uma olhada Nos vídeos de Zelda No vídeo de The Witch No vídeo de Resident Evil 4 Que são ótimos Vídeos desse canal E galerinha Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar Um dinheiro na minha conta Obrigado Vídeos desse canal 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 Vídeos desse canal